Olha lá, está piscando. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. 44 milhas. 43 milhas. É bom que eu até posto esse vídeo para vocês aprenderem. Não vacilem com esse cara aqui não. Essa é a 10 e derruba mesmo. 41 milhas do alvo. Observe que até agora eu não dei nenhum buzenamento aqui, como diz o outro. De lançamento e de missa. Mas pode ter certeza, ele já lançou. Se não me engano, no vídeo anterior, já, já vou levar um tiro. Ainda bem que é simulação. Olha, o que eu falei? Nossa senhora. Espera aí, espera aí. Deixa eu descer, descer. Não, não tem nem jeito. Ejeta, ejeta. Ih, morreu. Ih, ai, ai, ai. É, com esse sun ali não dá para entrar ali não. Vamos postar o vídeo só para curiosidade, pessoal. É isso aí. Fazer o que, né? Eu falei. Com essa é a 10, não avisa que eu não atira. Até mais. E aí, galera. Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. O vídeo anterior, essa área aqui, eu tinha colocado um sun, um SA-10, e ia lançar umas bombas no alvo bem aqui. Como vocês podem ter visto, o SA-10 não dá bobeira. Entrou na área de tiro dele, ele derruba você mesmo, pessoal. Com aquele ali, só com o misso anti-sun. Como eu deveria ter feito, ele devia ter colocado outra aeronave decolando e atingia ele com o misso anti-sun. Só que o objetivo do vídeo não era esse. Só queria mostrar porque bobeou com ele, leva a tiro. Agora vamos terminar aquele negócio que nós começamos com a Space aqui. Vamos configurar a arma aqui. O RDI já está carregado aqui. Vamos colocar em SAIC. Zero. Enter. Vamos dar a setinha até chegar aqui. Vamos colocar 1. Que é alvo 1 para a bomba 1, viu? E dá Enter. Beleza. Ela já carregou automaticamente para a primeira bomba. E o alvo 1. Vamos para o 2. Dá Enter de novo. Carregou automaticamente. 3. Beleza. 4. Beleza. 4 bombas para 4 alvos. Olha elas aqui na frente. Vamos subir um pouco de combustível do contribuinte aqui. Beleza. A nossa setinha aqui já está próxima. Vamos subir um pouquinho aqui para ficar mais fácil para nós. Vamos queimar um pouco de combustível do contribuinte aqui. É até bom. Porque aqui a gente vai ali e joga as bombas de boa. Não precisa esperar nenhum ala ou alguma esquadrilha para tirar o SAM. Mas eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo só disso. Enquanto eu crio um esquadrão para ir na frente. Aí, né pessoal? Um esquadrão aí para ir na frente para tirar as baterias de SAM. E nós vamos ir atrás para atacar eles. Beleza. Vamos voltar aqui. Aqui é o... Depois dessa configuração, o SIPs é o seguinte. Lança uma bomba. Ele libera para a próxima, para a próxima e para a próxima. Até acabar. Só que isso aqui é tudo feito lá no editor de missão. Como vocês são recrutas, vocês vão receber as missões já prontas. É. Vocês têm a vida boa demais. Pera aí. É só configurar a minha navegaixa aqui. Vou descer o nariz aqui. Como vocês já recebem as missões prontas, não precisa se preocupar. Mas se você quiser criar uma, acesse o meu canal aí pessoal. Tem uma parte que mostra como editar missões no Falcon BMS. E no caso dessa bomba em específico, tem alguns vídeos falando só sobre ela. É só para os vídeos aqui não ficarem longos. Falcon BMS 4.33 para recrutar. Vamos lançar as bombas já já aqui pessoal. Aqui ó. Vamos colocar o nosso SME aqui para gravar. Beleza. Vamos trocar essa cor aqui. Se não me engano é Alt... Não. Alt mais H. Atrapalhar. Beleza. Configurado. Ligado. Beleza. Não tem nenhum Sun dessa vez para atrapalhar nós. Olha por que aqui ó. Ele libera em torno de 30 a 40 milhas náuticas. Aquele Sun tem um alcance, se não me engano, de... O raio dele eu acho que é de 50 milhas náuticas. Eu achei que dava, né? Mas nunca custa tentar, né? Vai que cola, né? Cola, né? Cola um tiro na cara que eu levei. Vamos terminar aqui agora. Aqui é simples. Lançou uma bomba. Lança bombas em seguida. Lança. Ela passa para o próximo endpoint e vai fazendo automaticamente. Depois nós desce lá nas bombas e vocês vê ela caindo. O SME aqui é só... Não, vou mostrar lá no SME que é mais rápido. Porque aí eu saio aqui do vídeo que anda mais rápido. Espera aí. Vamos lançar as bombas. O SME é aquelas gravação de dados internos, pessoal. Vamos lançar as bombas. Fica aqui de olho no panel direito aqui, ó. Bora lá. Só para ele estabilizar a asa ali, porque... Está parecendo que o caboclo quer bater as asas. Olha lá, ó. Quer voar, né? Acabou de levar um tiro, né? Espera aí. Vamos lançar as bombas aqui, pessoal. Observa aqui no painel aqui, ó. Ver se essa visão aqui dá para vocês verem. 30 milhas náuticas. Aqui, ó. Pode lançar, ó. Vê se nessa vista aqui dá para vocês verem o painel ali. 31 milhas náuticas. Primeira bomba. Olha lá. Ela passou para 6. Passou para 3. E passou para 7. Beleza. Vamos cair fora daqui. Olha lá. Mais ou menos... É, isso mesmo. Beleza. Vamos sair da área de ação ali. Se bem que não precisa, né? Não tem nenhum SAM agora, né? Só mostro uma coisa para você. Chip mais 7. Uma bomba. Duas bombas. Três bombas. Quatro bombas. Ah, é uma imagem aqui que mostra todas elas aqui, ó. Ou quase todas. Ah, não. Está aqui, ó. Não dá para mostrar aqui para vocês. Mas dá para vocês verem no rumo da água agora. Está vendo os quatro pontinhos? Só ver um negócio aqui. Elas vão demorar para chegar lá no alvo. Por isso eu vou... Parar o vídeo aqui. Eu tenho a gravação aqui, ó. Então não precisa. Já já eu volto. E aí, galera. Tudo bem? Estamos aqui para mostrar o impacto das bombas Space. Por problemas técnicos aqui na gravação, eu perdi dois vídeos que eu tinha mostrando a queda das bombas. Por isso eu vou mostrar a queda das bombas de outro vídeo que eu tinha. Por isso acompanha aí. É a mesma coisa. Que aquele vídeo que eu fiz com vocês agora há pouco, eu perdi o ICMI dela. Beleza? Acho que as bombas já estão caindo aqui. Aqui. Beleza? Essa é a um. Ali, ó. A outra ali do lado. Então vamos passar. Essa é a dois. Vamos acelerar o tempo aqui. Para as coisas andarem rápido. Aqui elas já estão descendo. Mais rápido. Opa. Elas estão descendo para o alvo. Essa é a Space 2. Ela está planando e vai cair em cima do alvo. Como eu disse. Como eu acabei de falar. Por problemas técnicos aqui, eu perdi o vídeo do lançamento que eu acabei de fazer. Como eu já tinha feito um teste aqui antes, eu tenho esse vídeo aqui. Lá eu lancei quatro. Aqui eu só lancei duas. Mas o processo é o mesmo. Aqui, ó. Ela atinge no alvo. É a prova do crime, pessoal. Ó. Se não acertar ali, está difícil, hein. Deixa eu ver a Space 1 aqui. Se ela está mais perto ou mais longe. Então vai cair uma bomba aqui e a outra ali. Aí, ó. Essa vai cair bem aqui. E a outra? Bem aqui. Nesse galpão. E nesse hangar aqui. É isso aí, pessoal. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Usando a Space 1000. Como eu falei. Acesse o meu canal Onar. Que tem numa playlist do Falcon BMS. Alguns vídeos sobre essa bomba. Onde eu explico mais. É isso aí. Aguardo o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.